e aí e aí e aí e com as deus irmãos beleza pura leandro aqui de novo na área trazendo mais um vídeo para os irmãos mais um ensaio regional agora lá na Vila Califórnia Central de Praia Grande São Paulo meus irmãos tá lá mais um ensaio dá uma saudação para os irmãos lá da Vila Califórnia tá bom meus irmãos segue o vídeo aí né de mais um ensaio irmão não esquece deixa o like se inscreve no canal ative o sininho e não perca o recado no final do vídeo vai vendo Glória a Deus 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 Fló清a Glória a Deus Amém. 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 Se inscreve no canal. Ative o sininho. Compartilha. Para não perder os próximos vídeos aqui do canal. Beleza meus irmãos. Agora. Deixa aí para os irmãos. Essas duas recomendações. Esse vídeo mais essa playlist. Para os irmãos estarem conferindo. E ajudando o canal Tá bom meus irmãos? Até os próximos vídeos Desabéns a todos Vai vendo